O pedaço da Itália que recebe os filhos É forte, é forte! Onde o braço, o piso, o braço O pé abre o ar, subiu o sol Revanta, abraça, a luz barbosa É pescedor, abre a mesa, tem mais amor E limpa, o piso, o piso, o piso, o piso O piso, o piso, o piso, o piso, a maria Mas eu sou o an overture, o piso, o piso, o piso, o piso O passeio no ar, a maria vai chegarear Viva e paele, paele a pombra e a animiga Faça com uma vida, saudade, celebrando a amizade Repetido, trilhando, trilhando Parl primeira, se grito no centro Vale a pena, vale a pena amanhecer